Os moradores da Vila da Amizade hoje resolveram colocar a boca no trombone devido às péssimas condições de trafegabilidade nas ruas do bairro. Algumas ruas, ou quase todas, não oferecem mais acesso para veículos. Quando oferecem, é uma porcaria. As ruas de Vila da Amizade e Vila Acre estão uma porcaria. A situação resultou em um abalço assinado que será entregue ao Ministério Público. Quero ver esse material. Imagens de olhos. Imagens. Edivaldo, nós estamos na Vila da Amizade, ao lado da Vila Acre, exatamente na Travessa dos Amigos. Aliás, se é que podemos chamar isso aqui de uma travessa, de uma rua, que mais parece um verdadeiro lago. O que você está vendo é um local, um acesso que os moradores têm, que há vários anos, há mais de três anos, esta rua está nesta situação. Intrafegável. Prejudicando alunos, moradores e principalmente quem possui veículos que não podem mais trafegar por aqui. De acordo com os moradores, o local, aos poucos, foi se acabando por conta dos caminhões pesados que trafegam por aqui, ou trafegavam, mas principalmente por conta do abandono. Do abandono porque, até hoje, não foi feito nenhum tipo de benefício nessa rua, sequer uma recuperação do local para que os moradores pudessem ter um acesso mais digno. A situação é essa que você está vendo, a rua mais parece um lago, intrafegável realmente, e os moradores acabaram fechando o acesso, a Travessa dos Amigos, para que chamasse a atenção do poder público para que algo fosse feito. Situação pior, Edivaldo, é a Rua Mariana, onde a complicação, segundo os moradores, é pior que essa aqui. Por quê? Há mais de 10 anos que a rua não recebe nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de recuperação, e eles estão realmente isolados, onde eles moram, principalmente os que moram aí para dentro, estão isolados com essa situação e eles pedem que algo seja feito, porque dessa forma eles não podem mais continuar vivendo. E caso não se tome uma providência, eles irão protestar de maneira mais severa, com a possibilidade até mesmo de fechar a rodovia AC-40 logo aqui próximo. Eu vou conversar com o seu Eusian da Silva, que é o presidente do bairro, que inclusive está com toda a documentação, com tudo pronto aqui já para dar entrada no Ministério Público. É isso mesmo, presidente? É, nós já estivemos no Ministério Público, né, que nós estamos com mais de 5 anos brigando por causa desses caminhões pipa aqui, retirando o momento da água, nós estivemos na prefeitura, e eles anegam que é quando para o posto de saúde, é para a escola que na cidade não tem água. Então, por que você tirar a água daqui? Por que não ajeita a nossa rua? Nós estamos com sofrimento mais de 10 anos ali na rua Mariano, por causa dos caminhões pipa de água. Nós estamos no Ministério Público contra muitas coisas. É o baixo assinado? O baixo assinado está aqui, está tudo ajeitado, você tem uma venda aqui, e nós não podemos fazer nada, por quê? Além do baixo assinado, você inclusive está com fotos aqui, ao longo dos anos, das situações que foram aparecendo. Isso aí, aí quando nós estamos aí na batalha, vem com o sofrimento do povo. Tem gente idoso, tem gente cadeira de roda, que não pode fazer nada por ninguém, está entendendo? Nós carregamos a gente num braço, nós carregamos a gente cadeira de roda num braço, porque não pode passar mais. A rua Mariana, através da Zaitoneira, a última entrada está sendo acabada. Carro de esses caminhões pipa, carro de muitas coisas que estão acontecendo no nosso bairro. A Zaitoneira, é complicado para a senhora, inclusive, deixar seus filhos irem para a aula, porque não tem como passar por aqui. Não tem como passar. Os jovens aqui, meio dia, que vão pegar ônibus ali na parada, não tem como eles passarem, porque o carro espalha lama ali, e nem pedestre tem condição de passar aqui na via de acesso do bairro. E não é só essa via aqui. Todas as vias de acesso do bairro estão fechadas por causa de lama. Esse problema já vem se agravando há anos. E agora, parceiro? Como é que vai passar aí? Cabe à autoridade olhar para essa situação, porque aqui esses caminhões, é que partesse água para os colégios, para os postos de saúde, para as delegacias. Então, as crianças, tudo depende dos colégios. E a autoridade olha para essa situação aqui, porque é difícil. Está aqui, ó, Vila da Amizade, ela está no PGP de 2008. Está aqui, ó, a da Rua Mariano, que é a rua que o pessoal está mais reclamando, ela está no PGP, só que não foi executada. Na Vila da Amizade, Travessa dos Amigos, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.